No dia 8 de dezembro nós tivemos as 16 horas com a Imaculada. Foi maravilhoso. O detalhe é que aqui choveu muito durante 3 dias e 3 noites. E o áudio ficou muito bom, mas em alguns momentos as imagens estavam congeladas. Nós temos 4 pregações. Duas minhas, duas do Eduardo Oliveira e um testemunho do celibato da missionária Carolina sensacional. Que a partir de agora você acompanha em áudio, tá bom? Tô passando aqui pra explicar porque que é só áudio, porque as imagens não ficaram de boa qualidade. Mas o conteúdo é maravilhoso e você não pode perder. Reveja conosco, vamos mergulhar. Eu dizia na minha pregação pela manhã, logo próximo ao meio-dia, que o dia de hoje congrega dois momentos. É o dia da Imaculada, mas também nós estamos cumprindo aqui uma aparição de Rosa Mística. Eu queria tocar um pouco mais nesse assunto para esse momento que nós vamos viver. Pode fazer baixinho um solinho pra mim aí, pra eu aproveitar a sua presença. Portanto, Nossa Senhora aparece em Montichiari, em 1946, na Itália. E nessa aparição, ela se apresenta com uma imagem muito triste. Ela está vestida de roxo e ela se apresenta com três espadas no peito. O que significa essas três espadas? Todas as dores que têm machucado o coração de Jesus, a igreja, é a espada da apostasia. O que é apostasia? Muitos vão negar a fé. Inclusive, ela falou de muitos religiosos, consagrados e até sacerdotes. Uma dessas espadas também é o paganismo, que estava entrando nas famílias, na humanidade e também dentro daqueles que cultuam a fé. Ou seja, o peito de Maria estava cravado com três espadas de dor. E essa dor é isso. É o relativismo, é o paganismo, é a apostasia, é o esfriamento. Esse desleixo da fé, essa crise de fé que já vivia a humanidade naquela época. Só que agora a Virgem Maria, ela sai de cena e ela volta numa outra aparição. Ela não está mais vestida de roxo, ela está vestida agora de branco. Ela não está mais com semblante triste, ela está com semblante mais alegre. E no lugar das três espadas, ela apresenta três rosas, no qual ela diz, eu sou a rosa mística. E então ela meio que dá um ensinamento à Pierina Gilly, que é aquela que está tendo a visão, a aparição, aquela que está sendo a interlocutora do que Nossa Senhora quer. E ela diz que as três rosas é o meio eficaz para combater as três espadas. Se as três espadas é paganismo, é dor, é apostasia, é relativismo, é abandono da fé, é prostituição, é o abandono do altar, as três rosas têm significado. A primeira rosa é uma rosa branca, que Nossa Senhora diz que é o espírito da oração. Muitas pessoas, claro, todo cristão tem que orar, claro, claro, mas Nossa Senhora vai chamar algumas pessoas para dedicar-se mais à vida de oração. Essa pessoa, então, se torna uma rosa branca. A segunda rosa é uma rosa amarelo-ouro, dourada. E Nossa Senhora diz que são os jejuns, as penitências, as mortificações. Claro que todo cristão precisa fazer jejum, penitência, acesso, mortificação. Mas algumas pessoas serão chamadas a oferecer isso no mundo espiritual, para Deus, para a igreja, para Nossa Senhora. E a terceira rosa é a rosa vermelha, que são as dores físicas. Pessoas que sofrerão, como muitos santos, beatos, as enfermidades. E nós temos visto muitos homens e mulheres de Deus nos nossos dias padecendo de dores, de luta. Coisas que ninguém sabe, e essas pessoas estão oferecendo tudo isso pela salvação das almas, pela santificação do clero, pela conversão de toda a igreja. Essa pessoa, no caso, é uma rosa vermelha. Eu volto a dizer, todo ser humano precisa rezar. Todo ser humano precisa fazer jejum e penitência. Todo ser humano passará pelas dores físicas. Mas, o que Nossa Senhora diz a Pierina, é que alguns serão chamados a ser uma rosa só. Ou seja, são pessoas que vão orar muito, são pessoas que vão jejuar e penitenciar muito. E são pessoas que sentirão muitas dores, muita mortificação física, o sangramento do corpo. E elas vão oferecer essa mística, como Joel capítulo 2, capítulo 4 diz, até o enfermo diga, eu sou guerreiro. São Paulo já dizia, eu completo na carne o que faltou na paixão de Cristo. É isso. A partir disso, nossa comunidade começou a estudar um pouco mais sobre isso. E nós entendemos, então, que no nosso meio, alguns são rosas brancas, outros são rosas amarelo, outros são rosas vermelho. Eu confesso a você, eu sou uma rosa vermelha. Deus tem surrado a minha carne, o meu corpo, pela salvação das almas. Então, mais do que rezar ou fazer penitência, o que Deus quer de mim é esse levantamento do corpo, das enfermidades, das dores e por aí afora. Então, nós entendemos tudo isso e nós começamos a oferecer isso. Dentro dessa moção, Nossa Senhora diz que ela levantaria nas comunidades e nos institutos, em geral, homens e mulheres que pudessem ser essas rosas. Entende? E aqui eu quero estender, nas comunidades, nos institutos, nas vidas consagradas, mas também nas paróquias, nas famílias. É necessário que haja homens, mulheres, casais, filhos, pessoas que possam se identificar com essas rosas para promover um processo lindo de restauração e de salvação. Mas uma dessas promessas é que ela levantaria nos institutos, nas comunidades, rosas vivas e que algumas dessas rosas também seriam chamadas a uma consagração total. Eu queria que vocês ouvissem junto comigo para complementar essa partilha. A Carolina, entre perdas e mortes, a Carolina hoje é uma das mais velhas, ou a mais velha, na segunda mais velha, da comunidade. E eu falo isso com alegria porque nós perdemos, perdemos mesmo no sentido de morte, as pessoas mais velhas da comunidade. Hoje nós somos poucos e a Carolina é uma daquelas que está comigo desde o início e vive essa experiência de rosa mística. Já foi formadora da casa rosa mística, já morou na casa de rosa mística. A rosa mística mora na fazenda onde ela está e ela vive essa experiência do celibato, da vida consagrada. Casou-se com Jesus e se oferece a Jesus e a Maria como uma rosa mística. Carolina, seja bem-vinda. Não é muito comum para vocês ver a Carolina com o microfone na mão, né? Mas graças a Deus a sua história é fecunda e nós queremos ouvir para a glória de Deus. Amém. Fica à vontade. Boa tarde, gente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Eu tenho 40 anos de idade. Esse ano eu fiz 15 anos de vida consagrada na comunidade. Sou uma leiga celibatária, como o Moisés explicou. Estou caminhando para o 16, né? Realmente sou uma das mais velhas. Eles falam que eu sou a HD da comunidade. Porque se quiser saber alguma informação antiga, é só perguntar para a Carolina que ela sabe. Mas é com muita alegria que eu venho complementar essa questão de ser essa rosa mística de Nossa Senhora. É fácil? Não é. E eu fui revivendo situações na minha vida de a presença de Nossa Senhora na minha vida, no meu chamado, na minha vocação, naquilo que Deus e ela escolheu. E eu percebi que eu não fui atraída por Jesus. Eu fui atraída pela mãe. A mãe me atraiu para que eu fosse atraída para o filho. E, graças a Deus, sou de uma família católica. Embora eu tive altos e baixos, né? Vivia no quente, no frio e por algum tempo eu vivi no morno. Mas algo que eu aprendi dos meus avós, né? Da minha mãe, da minha família, é sempre ser uma pessoa mariana. E a minha avó era muito mariana, vivia com o terço na mão. Às vezes ela até cochilava, mas ela rezava o terço mariano. E eu me recordava de uma situação de infância, de que nós não íamos para a escola antes de rezar a oração, a consagração Nossa Senhora Aparecida. Aqui em Sete Lagoas, tem um rádio que passava ou passa, não sei se ainda passa, todos os dias, às seis horas da manhã, essa consagração Nossa Senhora Aparecida, até na voz de um padre que já foi até falecido. E eu fui entendendo essa dimensão de Nossa Senhora na minha vida, na vida da minha família. Aí teve a visita da mãe rainha, que sempre ia visitar uma vez por mês a nossa casa. E nós rezávamos o terço juntos, em família. E vivi várias experiências de providência divina pela intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando eu entrei na comunidade em 2006, nesse mesmo ano que a comunidade já tinha feito o estudo e tudo sobre a questão da rosa mística, ela me chamou a ser uma rosa vermelha. E, sinceramente, eu me assustei com a ideia de que ser rosa vermelha caberia a mim sofrer, sofrer muito. E eu tinha dificuldade com o sofrimento. Mas depois eu fui entendendo essa dimensão, que é um sofrimento por amor. Assim como Jesus me amou, sofreu por mim, por cada um de nós, eu também posso ser esse sofrimento, essa expiação em favor do coração imaculado dela e do sagrado coração de Jesus. E por algum tempo eu relutei, mas depois não teve jeito. E é igual o Moisés falou, nós sofremos muitas vezes na nossa carne aquilo que é de ser rosa vermelha. Desenvolvi algumas enfermidades, nada muito grave, mas até o tratamento para mim é mais difícil, porque eu desenvolvi também alergias a alguns medicamentos. E também intolerância à lactose. E eu entendi que Nossa Senhora não queria um tratamento para aquilo que eu sentia e sinto muitas vezes. Nossa Senhora quer que eu viva aquela dor em favor das almas. E fui entendendo essa dimensão dentro da comunidade. E quando eu rezei, antes de entrar como vida na comunidade, eu rezei para saber qual era a minha vocação. Porque eu já pensava em ser uma religiosa, uma freira, passava remotamente na minha cabeça. Como muitas moças ou rapazes, eu nunca tive aquele sonho de casar, algo que eu sonhava, mas eu pensava às vezes não. E quando eu fui rezar, a palavra que deu foi Cântico dos Cânticos. E eu vou ler só um versículo que é o que mais me chama a atenção, que é o capítulo 5, que fala o sonho da esposa. Eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado, ele bate. Ele bateu e eu abri. Eu abri ao celibatário, eu sou uma leiga celibatária da comunidade. Eu já entrei na comunidade com esse desejo, com esse propósito. É um caminho que é fácil? Não é. É um caminho de renúncia. Um tempo atrás eu ouvi um bispo falando que o homem e a mulher foram criados para viverem juntos, claro, sobre um sacramento, para constituir família. E o celibato é totalmente contrário a essa situação. Então, é uma vida também de renúncia. Então, o celibatário é algo bondoso, é algo que gera frutos, mas também é algo de sacrifício. Porque é uma dimensão de que Jesus te escolhe e a gente precisa escolher também. E eu entendi essa beleza do celibato. E eu tenho refletido muito esses tempos. Às vezes eu até partilho com Moisés. Eu não tenho nada contra quem tem a vocação ao matrimônio. Tem uns irmãos aqui que estão recém-casados. É uma beleza isso. Mas o quanto que as pessoas não estão entendendo a dimensão da sua vocação. Às vezes, simplesmente querem casar por casar, casar para não ficar sozinho, casar para não ficar titia, casar para não ser preconceito, casar porque a família cobra. Mas essa beleza do celibato também, quando Deus chama, é claro, bem discernido, e para mim foi muito bem discernido, é a graça... Eu tenho um coração diviso. Eu sou toda do meu amado e o meu amado é todo meu. Então, essa graça de eu poder me doar mais, de eu poder ter essa maternidade espiritual, como Nossa Senhora, claro, ela gerou Jesus, mas também como ela ter essa maternidade espiritual. Então, Deus concede a gente filhos, filhos mais velhos do que eu, da mesma idade que eu, mais novos do que eu. Filhos que eu não gerei por causa de um sacramento e de um matrimônio. Mas eu estou gerando pelo meu sim ao celibato. Então, essa maternidade espiritual, como o Papa Francisco vai dizer, é amar, é me doar, é me entregar e dizer que quem tem o chamado, vale a pena seguir. Vale a pena seguir. Às vezes, a pessoa acha que vai ser muito difícil, acha que ela não consegue. Eu já ouvi pessoas falando, mas como que você consegue? Deve ser tão difícil. Claro, não é uma vida fácil, mas é uma vida de renúncia, que vale a pena, que vale a pena seguir, que vale a pena nos entregar. Essa beleza, essa plenitude de ser toda do meu amado, e o meu amado é meu. E aí, os meus irmãos, a gente estava partilhando a questão, como que é latente no coração de quem tem a vocação para o matrimônio, que fala sobre isso, que sonha com isso. E em mim, o que me atrai? É assistir uma profissão religiosa, é saber que lá na Canção Nova, eles têm as profissões dos celibatos perpétuos, aquilo enche meu olho d'água, eu fico emocionada, é algo que, como uma mulher que às vezes almeja um casal casando, ela se vê naquela esposa, mas eu me vejo essa esposa de Cristo, esse despojar, esse se entregar. E esse celibato também, como Moisés disse, é fruto dessa entrega da Nossa Senhora com o título de Rosa Mística, porque ela disse que os institutos que fossem a ela consagrados com o título de Rosa Mística, ela não ia deixar faltar as vocações. Eu já sofri muito, porque eu já vi muitas pessoas indo, muitas pessoas que não conseguiram corresponder ao chamado, pessoas que vieram a falecer, pessoas que não entenderam a dimensão, às vezes, da radicalidade, e não conseguiram levar, mas algo que eu aprendi, é necessário renovar o nosso sim todos os dias, é necessário amar e perdoar todos os dias. Esse meu matrimônio com Jesus, claro que não existe essa questão, só da minha parte para ele, mas não dele para comigo, dele me machucar, dele me magoar, ou ele errar comigo, porque ele é um esposo perfeito, mas é justamente esse relacionamento que eu passo com Jesus para os irmãos. E aí eu vou viver com os irmãos Jesus Cristo, Jesus Cristo, às vezes, na pessoa que é diferente do meu temperamento, diferente do meu comportamento, é diferente dessa dimensão de como cada um de nós, essa comum unidade, não é uniformidade, o Papa diz, mas é uma comum unidade, onde pessoas diferentes passam a viver. E o mais belo disso tudo, e eu não tenho vergonha de dizer, é para a honra e glória de Jesus Cristo, meu esposo, e para a Nossa Senhora também, que eu não entendia antes, mas depois que eu recebi a graça de ser chamada a essa vocação, não dava certo nenhum relacionamento. Quando, às vezes, estava para acontecer algo, parece que aquela pessoa era tirada do meu caminho, parece que eu ia atrás da pessoa, aquela pessoa sumia. E eu entendi que Jesus me queria toda para ele. E aí um dia eu chorei muito, porque eu disse, meu sim está dado, está explicado, não era uma fuga. E não é, gente. Às vezes as pessoas falam, ah, se é celibato porque é fuga, ou porque às vezes você não conseguiu almejar um bom relacionamento, ou que você não viu isso dão de perto, mas não tenha certeza de que isso não é fuga. Quando Deus nos chama a essa dimensão do celibato pela intercessão de Nossa Senhora, como eu disse, que eu fui atraída pela mãe, e a mãe me atraiu ao filho dela, é essa graça de viver cada dia esse celibato, de ter essa disposição, de ter essa entrega total a Jesus Cristo pela intercessão da Virgem Maria. E isso é muito belo, né? Embora nós somos leigos, que nos doamos como missionários, mas é essa beleza de que nós estamos a serviço do reino de Deus. Então você que ainda tem medo, não tenha medo. Se você sente o chamado ao celibato, independente se você vai ser um leigo, uma leiga, um consagrado de uma comunidade, ou chamado ao sacerdócio, e que o sacerdote também é chamado ao celibato, não tenha medo. É a beleza da nossa alma esposa de nos entregarmos totalmente a esse Cristo que nos chama. Como é bom repetir o cântico dos cânticos, o sonho da esposa. Eu dormia, mas meu coração velava, eis a voz do meu amado, ele bate. E ele bateu no meu coração, e eu abri, e já vai para 16 anos que eu me dei por inteiro a este carisma, a esta obra, a serviço da rainha Rosa Mística, que hoje a gente está festejando com o título de Imaculada Conceição, e a graça de ser essa esposa de Cristo, que um dia ele me chamou a ser, embora miserável, embora indigna, embora eu não merecia tão grande amor, mas eu me sentia amada, eu me sentia tocada, eu me sentia acariciada por este meu grande amor, meu grande bem. E é interessante, porque a gente tem um relacionamento de amor mesmo, de falar, Jesus, o senhor está lindo, o senhor é lindo, Jesus, eu te amo, Jesus, de ter essa intimidade, de chegar nele, poder ter um diálogo, de conversar, e de saber, essa dimensão, dessa proximidade, e de buscar muito mais, uma intimidade. E eu sempre peço assim, para Nossa Senhora me emprestar um pouquinho do amor dela, para amar Jesus, e eu peço para Jesus emprestar um pouquinho do amor dele, para amar ela, porque eu fui atraída por ela. E eu louvo, agradeço a intercessão dela, porque se eu estou de pé hoje, se eu estou firme, graças à intercessão dela, de tantas graças que eu presenciei, e dar testemunho também da providência, através das mãos dela, na comunidade Filho de João Batista, nesses quase 16 anos de vida, quantas vezes nós não tínhamos alguma coisa, que fosse um dinheiro para pagar um aluguel, que fosse uma alimentação, e bastava que a gente fizesse uma oração e entregasse a Nossa Senhora, e ela vinha com muito mais do que nós pedimos e merecíamos. Essa dimensão de saber que a mãe, como nas bodas de Caná, ela providencia as necessidades de cada um de nós, quantas vezes eu vi a mão misericordiosa dela com a minha família, de tantos livramentos que a minha família teve, que eu tive, que eu fui amparada, essa mãe que cuida, essa mãe que zela, não é um sofrimento em vão ser rosa mística, ser rosa vermelha, ser rosa branca, ser rosa amarela, seja qual ela, Nossa Senhora te chamar, mas tenha certeza que você está se entregando ao serviço dela e que isso não vai ficar sem fruto. Eu tenho colhido os frutos espirituais por causa deste sim, embora eu não imaginava o quanto que eu ia chegar, se eu ia dar conta, se eu vou dar conta, mas essa certeza de que é a mãe que me põe no colo quando eu preciso, quando as coisas estão difíceis, é a mãe que me sustenta pela mão, é a mãe que me leva até Jesus para me consolar, para as nossas almas se encontrarem, a minha alma esposa como a alma esposa de Jesus. E é isso, meus irmãos, vale a pena ser de Jesus, vale a pena o celibato, vale a pena sim ser mariano, vale a pena sim ser uma rosa mística, ser uma rosa de reparação. E é com muita alegria que eu quero dar esse meu testemunho, para que não seja para a minha vanglória, mas que seja para honrar a Virgem Maria por tudo que ela fez, faz e ainda vai fazer na minha vida, neste carisma e nesta obra. Que Nossa Senhora Rosa Mística continue intercedendo por cada um de nós, por cada pessoa chamada, por cada pessoa que é chamada a vocação do celibato, a vocação também do matrimônio, a vocação de ser mãe física ou também espiritual, como um dia ela me chamou. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora da Rosa Mística, rogarei a nossa. Quero aproveitar você mais um pouco aqui, nós temos tempo. Nos encontros e nas missões, muitos jovens nos cercam e parece que eles morrem de medo de Jesus chamar eles para uma entrega total. Às vezes, acho que você vai entender o que eu vou falar, às vezes você vê umas moças que são bonitas, são bem resolvidas, já tem o próprio carro, está fazendo faculdade, tem 20 não sei quantos anos e fica num desespero por causa de um José, por causa de um homem que nunca aparece, morrendo de medo de não poder ter filho porque já está tarde. Aí a pessoa começa num desespero para casar e às vezes dá vontade de a gente falar para a pessoa por que você não dá a sua vida para Deus? E eu acredito que tem muitas pessoas solteiras nos ouvindo e é claro que chamado é chamado, não é uma escolha. Se o chamado da pessoa é o matrimônio, ela vai ser feliz no matrimônio. E se o chamado da pessoa é uma vida celibatária, ela vai ser feliz, entre aspas, sozinha numa vida celibatária. Mas o que a gente poderia dizer para quem hoje está nos ouvindo, você tem 17 anos, 18, morre de medo de Jesus te chamar porque meu sonho é casar. Às vezes está com 28, ai meu Deus, que eu tenho que casar logo porque daqui a pouco eu faço 30, mas tem 8 anos que não namora. Precisa ter medo de viver uma vida entregue e você não é feliz, você é ranzinza, você é chata. Como é que é o esquema aí? Vamos tentar ajudar esse povo. Quem sabe Nossa Senhora está levantando umas rosas vivas aqui hoje. Vamos tentar ajudar esse povo. Vamos sim. Não tem que ter medo, gente. Não é uma vida de amargura, não é uma vida de solidão. É claro que eu gosto dos meus momentos de solidão para estar rezando, mas não é uma fuga. E a gente não pode ter medo, porque nós, Jesus está nos escolhendo. Não é uma situação de que assim, eu estou buscando aquilo que eu não fui chamada a ser. Eu estou buscando aquilo que Jesus me chamou a ser. não é a questão do matrimônio que a pessoa se sente realizada. Você é casado, mas você sabe qual é a realização de ter a vocação ao matrimônio. A realização do celibato é a mesma coisa. Eu acho que os meus irmãos de comunidade podem falar. Eu sou mais fechada, sou mais séria, sou mais calada às vezes, mas para mim eu não sinto esse ser amargo, essa amargura, parece que eu sou uma titia, sou solteirona. Pelo contrário, eu curto os meus sobrinhos físicos de sangue, mas eu também curto os meus sobrinhos espirituais, eu curto os meus filhos espirituais. Então, não tenha medo, gente, vale a pena se você tem, como Moisés disse, o chamado, a vocação, vale a pena sim, não tenha medo não, e não fuja de Jesus porque vale a pena segui-lo sim. E talvez o conselho que a gente pode te dar, falando nesse assunto, é que você pare para perguntar para Deus o que ele quer, não é isso? Senhor, o que queres de mim? Quando Francisco perguntou, o senhor disse para ele, vai e reconstrói a minha igreja. Então, faça a mesma pergunta, o que o senhor quer de mim? Às vezes a gente está batendo, batendo, batendo cabeça, tentando forçar a barra por uma coisa, e talvez não é aquilo. Então, vale muito a pena perguntar. Quando a gente vai em comunidades grandes, poucos dias atrás eu estava na Canção Nova, a Canção Nova tem mais de 2 mil membros, a gente vê aquele tanto de rapaz, aquele tanto de moço, uma alegria, e a gente pergunta, se é casado ou não, você namora com quem? Não, eu não namoro. A gente vê quantas pessoas que vivem a sua juventude totalmente entregue. Na comunidade nós temos outras pessoas também que não têm a certeza do celibato, mas que vai tocando a vida, se vindo a Jesus, deixando acontecer, tipo assim, o que ele tem para mim vai acontecer. Agora, talvez essa fala precisa curar o seu coração no sentido de que tem muita gente sofrendo, batendo cabeça, aí você namora errado, você se envolve com a pessoa que não é a melhor para você, com medo de que eu preciso abraçar a primeira oportunidade que aparece por causa da idade, por causa disso, por causa daquilo. Então, acredito que Nossa Senhora hoje está trazendo para você também um processo lindo de maturidade. Mas, volto a dizer, se a sua vida não for o celibato, você não será feliz. assim como se for, você pode forçar a barra, você já deve ter conhecido, a Edna também trabalhou com casais, as meninas estão ali. Quantas pessoas a gente conhece que casou, não é feliz porque tinha um chamado, uma vocação e a pessoa correu, 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 e aí toda vez que entra na fila da comunhão, aquele chamado dói em você. Eu já atendi pessoas que são casadas, que têm filhos e que diriam, poxa, se eu pudesse voltar atrás, aí ia ser, ah, você teria feito o que Deus pediu naquela época. Então você vê que a pessoa não está feliz, porque o chamado realiza a gente. Com certeza, realiza sim. Eu acho que se eu não estivesse em um local certo, com a vocação certa, eu não estaria aqui há quase 16 anos. É essa certeza que me move. É o local que Deus me chamou, da forma com que Ele me chamou. Vida em comunidade, a gente, acho que quem não vive não tem noção, mas não é fácil. É uma vida de renúncia, é uma vida de doação, é uma vida de entrega, mas se a gente não tem a vocação de bem discernida, a gente não consegue ser feliz, igual o Moisés falou, independente do seu estado de vida que você escolheu. E realmente, tem pessoas sofrendo muito pelas más escolhas que elas fizeram, porque achavam que não podia ficar sozinha, que era feio, que ia sofrer o preconceito da família, ou que ia ser taxado como titia ou titio, que a pessoa está velha e não casa, enfim. Mas essa dimensão de fazer a vontade de Deus traz alegria, assim, ao nosso coração e essa plenitude de continuar no caminho ao qual Deus nos chamou. Não estava programado, não, mas a gente podia fazer uma oração nesse sentido. Escolhe uma música para nós aí, solo, violão. Vamos pedir a Nossa Senhora que hoje, no dia dela, que ela levante homens e mulheres que queiram dar a vida pela igreja numa vida consagrada. e não é pouco. Infelizmente, hoje parece que todo mundo já cresce sendo fabricado para o mercado de trabalho, não é? É Enem, é prova, é faculdade, é vencer na vida, é estudar os filhos e às vezes a gente vê aí, às vezes tem um filho que já está na terceira faculdade, trancou, não está feliz. Então, qual que é a vontade de Deus para nós? Qual é? Aí casa, separa, vai viver junto, separa de novo, tem um filho com um, tentou, não deu certo. Qual é a vontade de Deus para nós? Vamos pedir a Nossa Senhora hoje que possa levantar nesse dia da Imaculada homens e mulheres para o seminário, para os sacerdotes, para o celibato, para a vida religiosa. Quem sabe, no dia de hoje nós vamos ter testemunho de gente, naquele dia 8, Nossa Senhora me chamou e hoje eu sou freio, hoje eu sou seminarista, hoje eu sou religioso. É muito lindo esse carisma de João Batista e João Batista era filho de Zacarias e Zacarias era da classe sacerdotal. Então na nossa comunidade a gente ama muito padres e a gente tem esse apadrinhamento de orar pelos padres e é muito interessante quando às vezes você recebe um testemunho, olha, eu era seminarista e eu ia abandonar, mas escutei uma pregação sua, aquilo firmou a minha vida e hoje eu sou padre por causa da comunidade e vocês. Então faz parte do nosso carisma esse mover de levantar a vocação. e aí Obrigado.